Ai, vai doer! Não vai doer! AAAAAAAH! Anuel, tá doendo! Tira! Desculpa! Ai, meu Deus, meu coração tá doendo! Ai, tira! Deixa eu ver, deixa eu ver! Tira! Deixa eu ver! Tá no seu dedo? Tá! Ah, não tira! Cadê? Deixa eu ver! Tira! Tá no meu dedo! Pode filmar e tira! Eu não vou aguardar você! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Ai, você tem que me ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Pode filmar, tá doendo! Vem pra mão! Tira, Juliana! Ai, gente, já filmou o passarinho! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Não é o seu dedo! Tira, Juliana! Ai, vai doer! Tira! Vai desculpar! Ai, não vou...